Bom pessoal, e um inscrito aqui do nosso canal conseguiu o carnê digital da Caso Bahia, tá? Como vocês podem ver na tela, a notificação fala o seguinte, ele foi lá na opção carnê digital e aí apareceu o seguinte, carnê digital, compre com seu crédito pré-aprovado, sujeito a análise parcelas no valor de até R$ 277,50, suas compras podem ser parceladas em até 18 vezes, tá? Então, quando a Caso Bahia libera o carnê digital, vai aparecer para você essa notificação, né? Informando aí que você tem o pré-aprovado disponível com parcelas no valor X, ok? E aí como vocês podem ver, geralmente quando ele disponibiliza aí o crédito pré-aprovado no carnê digital com o valor da parcela, geralmente já está disponível, tá galera? Para ser utilizado, ok? Então, fique muito atento aí em relação às parcelas, pois quanto mais parcelas você colocar, maior será os juros que você irá pagar no produto, tá bom? Então, não caia nessa pegadinha do parcelamento no carnê digital por conta da alta taxa de juros. Quanto menos parcela você colocar, será melhor para você. Bom pessoal, outra informação a respeito do cartão de crédito Palmeiras Pay Bandeira Elo que ainda está aprovando sim inscritos aqui no canal, tá? Aí como vocês podem ver na tela, esse inscrito conseguiu o limite inicial de R$ 1.280 no cartão de crédito Elos Palmeiras Pay, que com certeza aí é um cartão bacana, né? É um cartão que é aceito em vários e vários estabelecimentos comerciais, né? É um concorrente aí do Visa e também do Mastercard. E se você ainda não tem esse cartão, só licite agora mesmo, galera. Ele e também o cartão de crédito Carmen Steffens, que ambos têm ótima taxa de aprovação, tá bom? E se você ainda não tem, deixa aqui nos comentários, né? Se você já tentou, se foi reaprovado ou se você ainda não conhecia esse cartão. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho